Música Olha a estrada de terra pra Urupema, cara Olha aí, ó Muita terra Isso aqui quando chove é só uma lamaçã, hein? Hã? Quando chove, é Deve ser uma lamaçã Quando chove só rali Nossa, tudo de terra Mas aqui ainda tem pedra, ó Aqui ainda tem pedra no chão, tá vendo? Pra não afundar Muita pedra aqui que botaram Aqui devia dar problema de atolar, tá vendo? Tá cheio de pedra no chão, ó Aí Olha a velocidade que a gente anda aqui Não pode passar disso 30, 40 no máximo Não tem como Não tem como A velocidade de terra o limite dela é 30, 40 Senão você vai arrebentar o carro Isso aí Até já galera